Viravolta no caso Bruno Tabata, após contratação não ser confirmada, torcedores elegem culpados. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal Copa Futebol News, porque aqui você encontra as melhores notícias do mundo do futebol. Dirigentes do Palmeiras são criticados por dificuldade em negócio com Bruno Tabata. O meia atacante do esporte de Portugal não teve sua contratação confirmada a tempo de reforçar a equipe na próxima fase da Libertadores. A demora da contratação do meia foi motivo de revolta entre os torcedores nas últimas horas. Pelas mídias sociais, os alviverdes elegem seus culpados pelo impasse com os portugueses e cobram uma postura mais ativa da equipe no mercado da bola. A data limite para a inscrição dos reforços para as quartas de finais da Libertadores se esgotou na sexta-feira, e por não conseguir chegar a um acordo com o Sporting, o escolhido para preencher a vaga foi Hendrick, de 16 anos. Abel Ferreira contava com a chegada de Bruno Tabata antes do prazo limite estipulado pela Comebol. No entanto, o Palmeiras não conseguiu chegar às cifras pedidas pelo Sporting e viu as conversas com o clube de Lisboa ficarem empacadas. As dificuldades enfrentadas pelo Verdão viraram motivos de críticas por parte de torcedores na internet. Nas publicações, os alviverdes elegem dois culpados pela lentidão nas tratativas com o jogador e pediram uma postura mais ativa da diretoria nesta janela de transferência. Os escolhidos pelos setores mais revoltados da arquibancada foram o diretor de futebol Anderson Barros e a presidente Leila Pereira. Segundo os torcedores, ambos estão deixando a desejar em suas funções e não merecem ocupar os respectivos cargos. Contudo, o principal alvo dos torcedores é Anderson Barros. Anderson Barros assumiu sua posição dentro do Palmeiras em 2019, sendo uma das personalidades mais controversas para os torcedores desde então. Nesta passagem, foi um dos responsáveis pelas chegadas dos nomes de destaques como Abel Ferreira e o atacante Rony. O treinador, inclusive, chegou a afirmar com todas as letras que o dirigente era o melhor diretor de futebol com quem ele havia trabalhado. Ao todo, o homem dos negócios do Verdão já gastou cerca de 180 milhões de reais em contratações. Seu contrato tem vigência até o final desse ano. Segundo o comentário de alguns torcedores, Anderson Barros está fazendo hora extra no Palmeiras e a torcida não merece ter Anderson Barros e Leila Pereira administrando o Verdão. Eu, particularmente, acho que não dá para negar que a gestão de Leila Pereira, no geral, tem dado bons frutos ao Verdão. Mas e aí, pessoal, vocês concordam com esses torcedores? A atual gestão do Palmeiras tem deixado a desejar? Deixe a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante para nós. E até o próximo vídeo! Tchau!